E aí 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 Oh não Uma vez que você vai latir pra mim seu vira-lata Te peguei Nós vamos atacar pelos dois lados com presa sobre presa Presa sobre presa A faca de múltiplo os punhos Então esta é a habilidade dele Pra atacar ou defender Bem assim A faca de múltiplo as pernas Vamos acabar com isso Vamos para a fase dois Está bem Do que você está afim mano? Quero acabar com ele Marcação dinâmica Marcação dinâmica É hora do show Combo de transformação homem animal Isso A baba Presa de lobo sobre presa Só temos mais uma chance pra presa de lobo sobre presa Presa de lobo sobre presa E aí E aí E aí E aí E aí Meus olhos estão queimando Cadê o outro? Admita você já era filhote de cachorro Nesse caso Nesse caso Se vamos compartilhar o mesmo corpo Se vamos compartilhar o mesmo corpo Então você vai sentir tudo o que eu sinto certo É maldito Então ele foi embora e deixou seu cachorrinho pra trás Não pode ser Mas isso terá que esperar Porque agora é a minha hora de descansar Se você achar algum deles Mantenha os vivos Eu acho que ele não conseguiu ir muito longe com aquele ferimento Não pode ser Essa foi por pouco O que foi por pouco Tire esse sorriso do rosto O que?